Ai, mano, é toda a Copa, era tão brutal, mano. Malta, ou é tu Prime, meu. Ou é tu Prime, também era bacana, mano. Oh, oh, isto é o quê? Isto é o quê? Não, 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 não. Pera, 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 pera. Isto é o quê? Isto é o mid. Não é o... Ai, é o mid, bro. É o mid, bro. Ai, é o mid, bro. Ai, é o mid, bro. a emanecer ao prazo foda-se é demais é mesmo demais aquilo que me está a acontecer é mesmo demais é mesmo isso, anda, calma, calma calma, Diego vamos vamos bem, ludo bem jogado, meu vamos 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 bem jogado, filho bem, bem bem jogado, meu olha o chetorubro, meu mano, mano mano, esse é o melhor etc, bro eu tenho que comprar o tet7, mano ponto, mano tenho que ir buscar o tet7, ponto, mano eu já não aguento mais estes tet7, mano não sei o que é que se passa se te vazar, se não te vazar mano a forma como isto sempre que eu troco de bateria, mano eu não consigo metê-lo à primeira, mano não consigo metê-lo à primeira, mano tipo, está-me sempre a apanhar mal contacto ou não sei o que é que é, mano foda-se, mano que nois, bro que nois anda 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 que é monstro anda que é monstro anda que é monstro meu não sei onde é que o vou encaixar não sei onde é que o vou encaixar não sei onde é que o vou encaixar mas é monstrão, meu é monstrão vamos, pá estamos a voltar aos poucos, pá respeita, meu estamos a voltar aos poucos, meu o poeta contente é mori, Pedro Santos mori, que bucetanha mano, minha puto é mori, meu é mori a nós é bruxo verdeano a nós é bruxo tropa e pilão, pilão a nós é bruxo tubarão a nós é bruxo tubarão não sei vou experimentar 2021 Diego, deixa aquela rima que tu sabes qual? 20 mais 20? sim 20 mais 20 dá 40 pega a boa e arrebenta se queres uma chapada doce na cara se queres a juta doce no cu que tu sabes tira a mão do cão tira a mão do cão tira a mão do cão tira a mão do fio, filho e o meu tio vocês são óculos castores e são um burro E há, maltinhas E há, tropinhas Vocês bebem Um copo de água todo cheio E há, maltinhas Vocês são ganda cagãos Fazem xixi nas cuecas Fazem cocó nas cuecas E há, maltinhas Vocês são uma ganda porcaria Malta, pipi número um Vamos cá ver É sério? Ok, malta Começamos com um craque Do f... Então, mas tu agora Chamas esses profissionais e que te digam Eu depois São vinte e quatro meses Peço desculpa aí São vinte e quatro meses Que estupidez Brigadão O porquê do meu símbolo ser de uma equipa da Turquia O Guiguinha 2K O meu símbolo não é de uma equipa da Turquia O meu símbolo é do Tropinhas Futebol Clube Mas é a mesma coisa São coisas diferentes Completamente Mano Entende a coisa? Tchau 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 Tchau.